Chega pra cá meus amigos para mais um vídeo aqui no canal Arte dos Irmãos Eu sou o Andrei e no vídeo de hoje vamos fazer uma bisteca de forno com linguiça Eita pessoal é muito saborosa e muito gostosa Vai ficar deliciosa essa receita E antes da gente ir para os ingredientes eu peço que você se inscreva no canal Ative o sininho e não deixe de deixar aquele joinha Para que o nosso canal, o nosso vídeo venha a crescer cada vez mais pessoal E muito obrigado por você estar aqui assistindo mais um vídeo do canal Arte dos Irmãos Sem muito papo, vamos lá! E é isso aí amigos, então vamos precisar de meia xícara de óleo Vamos precisar de pimenta do reino a gosto Vamos colocar também colorau a gosto Vamos acrescentar aqui o sal a gosto E 400ml de suco de laranja Pessoal, vocês podem colocar outros tipos de tempero também que vocês gostarem Vocês podem colocar Aqui tem uma cebola Vamos colocar também meio pimentão E vamos colocar aqui alho Esse alho aqui pessoal é uma pasta de alho Eu já ensinei como é que faz essa pasta de alho Entra aí no canal ou na descrição aqui desse vídeo Vai ter o link para vocês aprenderem a fazer essa pasta de alho Fica muito legal pessoal, muito saborosa mesmo Vocês vão gostar Então depois que vocês colocaram todos esses ingredientes Vocês vão misturar um pouco Vocês podem até provar para ver se está bom de sal Já tem a bisteca Tem a linguiça Não tem uma quantidade de bisteca Uma quantidade de linguiça É o tanto que der na forma E você Essa quantidade de tempero O suco de laranja é suficiente Se você quiser aumentar mais Para colocar mais bisteca Vocês podem fazer Então aqui tem a bisteca Eu coloco e melo dos dois lados Olha só pessoal É simples Não tem segredo Aí nós vamos levar no forno Uns 40 minutos Põe aí no forno Na potência máxima Aqui o forno elétrico Então eu coloquei 300 graus E de 20 minutos pessoal Vocês vão virar 10 ou 20 Dependendo da potência do seu forno Aqui deu 20 minutinhos Já virei aqui um pouco Colocando cheiro verde Vocês podem colocar antes Eu gosto de colocar depois Agora eu vou virar um pouquinho aqui Pessoal fica muito deliciosa mesmo Olha só Saborosa Então nós vamos deixar mais um pouco no forno Olha só o resultado Uma delícia pessoal Fica muito boa mesmo Vou cortar um pedaço para vocês verem Como ficou molinha Olha só Eita Muito suculenta Deixa eu cortar aqui a linguiça também Para vocês verem Olha pessoal Pessoal se vocês gostaram Curte aqui o nosso canal Dê um joinha Se inscreva Ative o sininho Para vocês receberem notificação Daqui do nosso canal Um forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau